Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KJ Center. Primeiramente eu quero pedir desculpa porque esse vídeo era para ter saído lá para o meio da semana, mas eu não tive tempo para gravar ele, né? Então agora que deu esse feriadinho aqui no fim de semana, eu vou conseguir gravar esse vídeo, né? Então vamos para o vídeo de hoje, vocês podem perceber que eu não estou ali no lugar onde geralmente eu gravo esse tipo de vídeo, que realmente eu tive que gravar um vídeo rápido, então por aqui seria mais fácil gravar, estou aqui onde eu gravo a gameplay, certo? E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a fase número 5 do novo Mega Drive da Tectoy, né? Se chama a fase Gameplay MD. É a fase número 5 deles, né? Vocês viram no último vídeo do meu canal aí com a fase 4,5, onde eles mostraram a telinha lá, né? E nessa fase número 5, eles mostraram uma hora de gameplay diretamente do novo Mega Drive. Pelo que eles estão falando, é direto do novo Mega Drive. Só que o vídeo que eles colocaram de uma hora de gameplay foi de uma tela de captura, né? Está uma tela de captura lá e colocou, então parece que eles gravaram de emulador. Mas pelo que eles falaram, eles fizeram uma captura direta do Mega Drive usando o próprio videogame mesmo, no emulador. Eu vou deixar no link na descrição, o vídeo com essa uma hora de gameplay lá, mostra a tela de seleção de jogos, mostra os jogos rodando no Mega Drive. Até mostra um pouco do... eu percebi um pouco isso quando ele mostra o jogo do Sonic 3, né? O som dele não está realmente muito real ao som original do primeiro Mega Drive. O som dele está um pouquinho distorcido. Mas como aquilo que eu falei em um dos primeiros vídeos sobre esse Mega Drive aqui no Tectoy, eu acho que foi a opinião sobre o Mega Drive, eu, por exemplo, não consigo perceber isso direito. Apesar de que nesse jogo do Sonic eu consegui perceber um pouquinho a diferença de som. Mas eu vou deixar aí no descrição. O vídeo, porque é uma hora de vídeo, então não tem como eu colocar aqui rodando pra vocês, é uma hora. Eu vou colocar só uns pedacinhos e vai indo, né? Mas aí, aqui no site, eu vou mostrar pra vocês aí, eles colocaram, por exemplo, uma aba escrito lá, novidades. Negociamos com a SEGA e olha que conseguimos colocar no Mega Drive. Aí eles colocam lá embaixo o Comic Zone. O jogo realmente é muito bom. Só que o que eu achei sacanagem é que eles colocam esse novidades, tipo, nossa, vai ter um jogo a mais lá no Mega Drive. Eles conseguimos negociar, vamos colocar o Comic Zone. Só que se você abaixa um pouquinho mais a tela do site, eles têm um comunicado. Na Tectog eu gostaria de informar que por questões de licenciamento, os jogos The Cap Attack, Outrunners e Tubo Outrun saíram dos jogos da memória do Mega Drive. Mas felizmente conseguimos substituir pelos clássicos. Comic Zone, que foi o jogo que eles falaram que negociaram com a SEGA e colocaram. Columns 3 Revenge of the Columns. Isso deve ser um jogo estilo... Nossa, como é que é o nome? Mercanoid. É aqueles joguinhos que você tem que ir jogando bolinhas e estourando a bolinha da mesma cor? Eu vou colocar provavelmente uma partezinha de um gameplay desse jogo, aí que vocês verem. E Crystal Ponytail, eu nunca nem ouvi falar desse jogo. Então, realmente isso foi uma coisa, foi parte de licenciamento que eu achei estranho. Porque logo no começo, parecia que eles estavam falando que por licenciamento eu já tinha aqueles jogos. Então, eu achei estranho eles falarem que por licenciamento eles tiveram que tirar esses três jogos. E The Cap Attack era um jogo que eu realmente estava querendo muito jogar. Outrunners e Tubo Outrun, eu não lembro direito quais são esses jogos. Realmente não lembro. Esses realmente eu não estava ligando muito, mas The Cap Attack era um jogo que eu realmente estava querendo jogar. Aí eu fico nesse pensamento, né? Como eles já conseguiram tirar jogo que estava na lista e trocarem por outro, eu estou meio com medo, assim, deles tirarem a parte de você conseguir colocar o cartão de memória com seus próprios jogos. Isso está me dando um pouco de medo agora. Ainda mais que eu já paguei o quê? Faz sete meses que eu já paguei a pré-venda do Mega Drive. Para eles simplesmente tirarem o cartão de memória, assim, e falarem o comunicado. Na publicação de licenciamento não vai ter mais o cartão de memória. Então, realmente dá um pouco de medo, assim. Mas se tudo der certo eles não vão tirar, porque aí eu vou poder colocar o The Cap Attack no próprio cartão e jogar por lá, né? Porque no vídeo que eles colocaram de mora de gameplay, eles mostram jogando um jogo da memória e mostram jogando um jogo que não está na memória do Mega Drive, né? Então, mas esse jogo que não está na memória do Mega Drive é jogo de cartucho mesmo. Eles colocaram rodando para ver como roda direto do cartucho. Então, eles não estão mostrando como se você... Porque, na verdade, eles nem podem também, né? Se você pegar um jogo de fora, colocar no cartão de memória e colocar nele. Isso eles não mostram, né? Porque não podem. Mas é realmente uma coisa que eu queria ver. Então, isso a gente só vai conseguir ver mesmo depois que lançar. Por exemplo, quando eu pegar o meu próprio Mega Drive, porque eu provavelmente não vou ver vídeo de ninguém. Eu não vou ver vídeo de outras pessoas fazendo unboxing. Eu vou fazer o meu próprio unboxing aqui no canal para vocês e testar. Eu vou até providenciar um jeito de conseguir capturar a tela do jogo, né? Não fazer igual o vídeo do Super Nintendo que a tela ficou toda branca e tudo. E... Aí eu mesmo vou ter que testar colocando jogos no cartão de memória e ir testando. Mas tudo der certo, vai funcionar legal. E... É, vai dar tudo certo. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a fase número 5 do novo Mega Drive da Tectoy. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei antes, esse vídeo era muito saído no meio da semana, mas eu não tive tempo para gravar ele, né? Então, agora que eu tive um tempinho, tá aí o vídeo para vocês. Então, vamos mais enrolar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Lembrando que toda semana eu tenho vídeo novo aqui no canal, né? Às vezes eu não consigo trazer vídeo, mas aí eu dou um aviso que essa semana não vai ter vídeo. Mas ainda é sábado hoje, então eu consegui trazer vídeo essa semana para vocês. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Falou!